Tem gente ligando para familiares de pacientes internados fazendo cobranças. Eles pedem à família que deposite uma certa quantia em dinheiro para exames e tratamento. De acordo com a Secretaria, todo e qualquer trabalho realizado nos hospitais públicos da cidade é gratuito. É proibido cobrar pelos procedimentos oferecidos. Por isso, a Secretaria de Saúde orienta os familiares de pacientes internados que se receberem alguma ligação em nome da direção do Hospital Municipal pedindo dinheiro entrem em contato com a Ouvidoria de Saúde pelo telefone 0800 643 9595 e registre o acontecido.